Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje é uma dica super simples, para limpar espelhos, vidros, eu vou fazer ela com vocês, vou aplicar e mostrar o resultado. Então espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueça de chegar já deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que precisa para ajudar aqui a amiga, tá bom? Então, bora de vídeo! Nessa receita nós vamos usar o detergente, álcool e o borrifador. Eu vou colocar aqui para vocês as medidas, tá? Nós vamos usá-la, uma xícara de álcool. Se você precisar de mais, você dobra a receita, tá? Tá passando um cabo de som do mercado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí But you wouldn't want me any less Yes Cause you know how wild it could get To love an emotional dance I'm in a chase Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone All kinds of crazy You heard what I said I blame your lover I'm out of my head Some days my feelings have been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional man Oh, look at this video You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me, baby You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me Don't hurt me, babe Don't hurt me, babe Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, I'm an emotional mess Yes, yes Yes, cause you know how wild it could get Yes, to love an emotional mess Yes, you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Friends Yes, we'll have such a wild Tchau. Ficou super limpo. Tchau. 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 Meus amores, vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa misturinha limpa bem espelho. Também vidro. Eu tinha burrifado primeiro na tela da TV. Depois que eu raciocinei, né? Que não pode ser, porque pode escorrer, né? E entrar pra dentro da TV. E estragar a TV. Então, burrifa no paninho e passa na TV. Deu super certo. Obrigada se você chegou até o final do vídeo. Aguardo você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, meus amores.